MÚSICA Canal 22, sexta-feira, mais uma rodada de grandes peões, grandes gineteadas, e o que a gente combinou nós vamos cumprir. A ABN TV é isso, canal 22 é isso, agora a abertura de fato, muita coisa nova, muita coisa renovadora dentro da 45ª PAP, é claro, não poderia ser diferente. E a ABN está presente, hoje sexta-feira, para trazer a você 25 gineteadas terríveis. Você já teve a preliminar ontem na quinta, sexta-feira, brother, fantástica, uma torada fantástica, toros muito fortes, aguerridos, saltam muito. E fique sentado, fica aí, toma aquela braminha, toma aquela birita, xaxá, cocoviadas, pião no chão, pião no lombo, o que interessa é que você está ligado no 22. E hoje, de fato, a abertura, aquela queima de fogo chique, muitas personalidades, nosso prefeito Toshio Misato, Brigadeiro, Primeira-Dama, Deputado, Ronaldo Moro, enfim. Com um carrão de gente importante, que faz essa festa gratuita. O mais importante, presidente da Câmara de Valdo Luciabel, representante da família Coalhato, enfim, um show. E quando é show, o 22 leva para você, por um simples detalhe, melhor de ourinhos para você, a ABN TV, canal 22, já já, tudo da abertura. No puxado do rastelo, no tenteado, no brilhão, sou a alegria do povo, eu sou a alma da pressão. Esse é o grande, alô, 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 alô. O clube, o clube, o clube, tem que ser mais alto, alô, alô, alô. Nossa senhora, parece que a galera da minha esquerda hoje está mais animada, alô, meus amigos da esquerda. Com satisfação poder fazer parte dessa história, ao lado do cantador de vocês, e por mais um ano fazer parte de tudo isso, na 45ª edição da Grande Fata. A feira do arquitetoário industrial da cidade de Uri. Uma feira que é referência a toda a região. Uma festa que se torna um portal, um espelho aos profissionais que aqui passam, para que sejam contratados na região. Uma região, diga-se por de passagem, uma região boa, próspera, para andar na fartura de criações, na fartura da agricultura, como na cultura do nosso poder. Esse esporte que é a cultura do nosso povo. E é para você que nós vamos trabalhar. É para você que tudo isso está sendo realizado. Foi pensando em você que essa comissão organizadora do Sindicato Rural da cidade de Uri. Preparou e projetou com muito amor e muito carinho. Sejam bem-juntos. A todos vocês, uma boa noite. A partir de agora, você é o responsável por tudo o que irá acontecer nessa lenda. Venha colocar aqui para dentro toda a sua alegria, toda a sua energia positiva. Vamos mandar para fora o frio. Vamos aquecer o nosso odeio. Porque de odeio eu gosto, de odeio eu sei. O trabalho é nosso e a festa é de você. Deixa eu ver se eu acho uma brigada gostosa com a galera da minha direita aqui. Vamos esquentar, vamos esquentar da minha direita. Alô, a direita. Mede a unha. Vou tentar de novo. Alô, a direita. Só quem dá pra me chacoalhar. Arroba, galera da direita. Encontrar e ver as suas mãos encontrando E fazer dessa festa mais bonita. Vem comigo, amigos. A galera do meu lado esquerdo fez um basquete aqui agora. Que eu cheguei até a mudar o lado da cesta, viu, meu? Vocês mandaram muito bem. Alô, a galera da esquerda! Vamos ouvir os aplausos, vamos ouvir os aplausos e as cantidades. Vamos ouvir as nossas crianças. O carro de coelho que traz a vida e o chaco. O carro de coelho que traz a esperança e a sua ajuda. Chica bem pro cheiro, pequeno. Vai pro cheiro, vai pro sonho. O carro de coelho que traz o carro de coelho. A CIDADE NO BRASIL 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 O meu amigo Milton Montes Nosso deputado federal Eu digo sempre Que a FAP E A Goiânia, ao Nestorzinho Eu quero dar um abraço em todos Dizer a emoção que eu tenho De pelo sétimo ano Estar presidindo a nossa feira A nossa FAP Que faz parte da minha vida, do meu coração Estou aqui com meus netos O Henrico e o Neto Que estão aqui Quem sabe eles vão tomar gosto por isso aqui Se Deus quiser Deus abençoe a todos Um abraço a você Voltinho dos Santos por mais um ano A boca de vulcão Aos parabéns, muita sorte a vocês Que vão enfrentar isso aí Macarrone, a parceria Vai dar certo por muitos anos Se Deus quiser Você e seu pai vão estar presentes aqui conosco Muito obrigado a todos Deus abençoe e vamos lá Desculpa se eu me aprazei Poucos sabem Nós estávamos procurando No Brasil, Tô Gil Uma feira de portões abertos E algumas delas Cobram vinte, trinta, cinquenta reais E aqui nós estamos na quarta-gésima quinta E não se cobra nada Então nós precisamos valorizar E agradecer a você E a toda a família Fabiana Boa noite, Valtinho Boa noite Aos nossos amigos que vieram Prestigiar essa festa Um abraço carinhoso a todos vocês Um abraço ao presidente da festa O brigadeiro E todo o sindicato rural Seus funcionários Queria completar E desejar muito sucesso A todos os peões Vocês que são Os atores Os artistas principais Desta festa Vocês É que trazem Esse grande público Que querem ver Uma diversão Então eu quero que Nossa Senhora E que Deus Os abençoe Que nada Aconteça de mal Para vocês Meu muito obrigado A presença de todos vocês Vocês se divirtam muito Aqui as nossas missas Nossas rainhas Nossos carros de bois Muito obrigado Pela presença E parabéns Para todos Um abraço Lá dentro Todo mundo faz O duro é picar aqui Na bubuca Onde o boi faz cocô